Agora, galera, parando em cima do Dó com o sétimo maior, eu vou dar uma dica de acorde que você pode estar usando, um acorde quartal. É só você fazer isso aqui, ó. Existem duas formas da gente que está pensando nisso. A gente vai pensar a melodia através do sétimo grau, mas eu não gosto de fazer assim, não. Eu gosto de fazer assim, eu vou pensar assim, ó. Fica mais fácil você entender, ó. Dó. Olha que você parou no acorde do Dó com o sétimo maior, para você fazer essa frase aqui em quartal, você vai pensar assim, então, ó. Ó, meio tom acima de Dó, ó, meio tom acima de Dó, certo? Aí você vai trazer quartal cromaticamente, ó. Viu, ó. Um, dois, três, quatro, certo? Tudo quartal, ó. Ó, meio tom acima de Dó, traz tudo quartal cromaticamente, ó. Vou chegar no Mi. Chegou no Mi quartal, eu vou fazer o Mi menor, depois eu vou fazer o Mi menor aqui também. Então ficaria assim, ó. Entendeu isso, ó? Ok? Você tá tocando, vamos supor lá, dois, cinco, um também, ó. Ó. Ok, galera? Forte abraço e Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.